Música Falamos diretamente do Borussia Park Com bola rolando, clima agradável Eu sou o Gustavo Villani E o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado Pra comentar cada lance O jogo daqui a pouco vale pela fase De grupos da UEFA Champions League Paris Saint-Germain Contra o Borussia Dortmund Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério Cada ponto perdido dificulta a classificação Não tem margem pra erro Ninguém entra na competição Pra sair na fase de grupos Então a expectativa É muito alta pro jogo Música Música Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com o Dembélé, eles jogam abertos. E ainda tem empate no comando do ataque. O PSG em 2018 aplicou algumas goleadas impressionantes. Um destaque para o 8x0 sobre o Dijon. Nesse jogo contra o Dijon, o Neymar simplesmente acabou com o adversário. Marcou quatro gols e ainda deu duas assistências. Os outros gols foram marcados pelo Di Maria, que fez dois, pelo Cavani e pelo Mbappé. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, pro jogo. Cobel no gol. Rúmels vai começar com o Sully na defesa. Marco Reus vai ser o titular com o Henrique no meio campo. E ainda tem Haller comandando um ataque. Começa o jogo e é estrega na fase de grupos da Champions. O FA Champions League em destaque para você. Vem com a bola no pé. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Julian Brandt. Olha o Temelê. Posse de bola retomada. Mbappé. O Borussia Dortmund ganha a bola de volta. Osmany Dembélé. Ai, ai, ai. Prometia. Não deu em nada. Arrisca para o gol. Mas o goleiro sobra no lance. Estava ligado. Pressionou bem e cortou. Chega bem na área e corta. Balem. Ele avança, tem apoio. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Ele vem carregando o ataque. Sérgio Ramos. Bloqueia o cruzamento. Cobra, atenção, na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. A zaga domina. Cercada, atenção. Grande passe. Só que não. Raleiro. Bola enfiada. No veneno. A defesa chega para cortar. Dembélé. Mbappé para o gol. Olha só a defesa dele. Saiu o escanteio. Bola recuperada. Valeu a pressão. Eirica. Passe para o Adeyeri. Embaté recebe. Guilherme, embaté. Góbel mergulha e defende. Bateu o escanteio. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Ganha campo, PSG. Mbappé corta. Vem da ponta pelo meio. Com ela, Hakimi. Mbappé recebe. Dembélé com ela. Bola para Hakimi. Bate de longe para o gol. Góbel aparece bem. Haller. Não chega ao passe do Borussia Dortmund. Bola do PSG. O árbitro dá vantagem. Atenção para fazer e desempatar. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E daí foi só questão de dar aquele totózinho por cima. Para encobrir e fazer o gol. Mostrou muito recurso na finalização. Dortmund recomeça a partida. E agora está perdendo. Deve tentar responder. Quero ver. Dembélé. Dembélé. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A luta aberta. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? E aí? Guerreiro. E é para fazer. Gol! Do Mbappé! Campeão do mundo! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Vem por elevação. Atenção. Olha o perigo. Chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na hora H. Sully. Haller. Marco Reus. Endicam. Protege. Usa o corpo. Bola recuperada. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só. Mbappé! Gol! Gol! Nossa, olha o que ele fez. Enganou todo mundo. Até a si próprio. Tiro de meta. E está aí o amarelo. O árbitro não deixa passar batido. E foi bem demais, Vilani. O lance era bom. Não tinha sentido você parar para punir o ataque. Desce com opção para o passe. Capricho, meu filho! E olha o gol! Gol! Falta um! Um gol para o empate! Que belo passe, Vilani. No último segundo para evitar o impedimento. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Oh, juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. Cartão amarelo. Foi bem para não perder o controle do jogo. Passou mal. A defesa retoma. Que bola do Reus. Ele recebe nas costas. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. O jogo está parado. Tem falta para o Dortmund. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Defesa segura. Com tranquilidade. A falta não foi legal. Pega o goleiro. É dada a vantagem. Marco Reus com a bola. Corta. Vai sair do empate. Salva o goleiro. Era perigosa. Vem, escanteio. Chance de empata. Agarra com segurança. Não dá rebote. Dá na bola. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Rafael Guerreiro. Defesa segura do goleiro. Pode partir. Tem espaço. Defendeu impedindo o gol. Rafael Guerreiro. A DM. Passa como quer e vai embora. Arbitragem pede. Mais um minuto para ser jogado. Brandt. Roubou. Bem na defesa. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. da Uefa Champions League. E... Etapa final. Vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Deu boa bola. Bola boa para correr. Pegou. Vem rebote. Defesa maravilha. Marquinhos. É para o Mbappé. Toca. Entrega a bola de presente. Vai carregando. Dá para tocar. Marco Roy. Vai bem na marcação para bloquear. E roubou o limpo para ficar com a bola no ataque. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Vem a batida do escanteio na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Corta a zaga. O ataque era bom. Ele carrega vem para o ataque. Mbappé recebe. Bola para o Dembélé. Recupera a bola na área. Valen. Valen. Desce para o ataque. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Mbappé. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala está aberta. No travessão. Está em jogo. Vilani. Se em vez de bater na trave. Essa bola entra. O Borussia Dortmund ficaria dois gols atrás no placar. Tá. Dembélé. A chance. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. A defesa não chega. Ele resolve sozinho o que é o talento individual. Caio Ribeiro. Exatamente. Talento e personalidade. Que golaço. Bola rolando. Três a um no placar. Bola com a Halley. Chega bem para roubar. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Já passou pelo marcador. Marco Reus. Não passa da defesa. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Ganha campo. Tem gente para o passe. É agora. Olha o gol. Donaru mata a Vanela. Mbappé. Olha que bola enfiada. GOOOOOL. Barba. Cabelo e bigode. Dá mais um. Na conta dele. É o terceiro do jogo. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Carrinho preciso. Recupera a posse. Fabián Ruiz com a bola. Mbappé recebe. E recuperou no ataque. GOOOOOL. CHOCOLATE. Eles não param. São 4 gols de vantagem. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Para esfolar o narrador. Está 5 a 1. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. O PSG sai para o jogo com a bola retomada. Mbappé. Que metida de bola. Quero ver. Subiu a bandeira. Só porque calça 42 cai. O impedimento foi dado. E bem marcado. A bola parecia boa. Mas estava um pouco à frente quando o passe saiu. Renato Santos. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Para fazer. GOOOOOOOL. Com o gol vazio até o saudoso. O Dogg Fernando do Thiago Leiter faria. Não dava para errar. E agora 6 a 1. Que goleada. Ashraf Hakimi. Juan Berdad recebe. Fabián Ruiz Penha. Que metida de bola. O árbitro viu. Deu o pênalti para o PSG. E olha. Ficou por isso mesmo. Nada de cardão, Caioba. Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Talvez o vermelho fosse um exagero. Mas nem um amarelo? GOOOOOOOL. 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 Consciente. Ele mete o pênalti no fundo do gol. GOOOOOOOL. 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 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. GOOOOOOOL. Julian Brandt. Brandt. Toca no Enrican. Vai bem, Donnarumma. Dembélé. Desce pro ataque. Aparece a opção. Haller. E agora? Quero ver. Gol. A diferença, no entanto, é muito grande. E não temos tempo pra mais nada. Fabiano. De muito longe, olha o gol. Bateu. Não entra. Boa defesa. Substituição pra oxigenar o time. Mbappé bateu. Aparece bem pra bloquear a finalização. Conduz na moral pro ataque. Mal, 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 Sérgio Ramos. Para do goleiro. Olha só o rebote. Defende e não deixa passar. Atenção. Atenção, PSG vai mexer. Escanteio cobrado. Atenção. sai firme no escanteio. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu, não larga. Metida de bola em profundidade. O som da arquibancada pedindo. Dá pra bater, Dembélé. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Atenção, cobrou. Joga na área. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Por cima do gol. A bola passa. Valeu a tentativa de média distância. Com perigo. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando. Se esfarelando em campo. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Fabián Ruiz com a bola. Atenção. Boa bola enfiada. Quase, quase. Ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. Passe pro ADM. Eles não conseguem manter a posse. Bola pro Reina. Quero ver, é pra fazer. Danelo goleiro pra defender. Cobrou, manda na área. E acabou. O Paris Saint-Germain larga bem. Com vitória no grupo da UEFA Champions League. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. O Futa13. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.